O Futebol Clube do Porto confirmou a contratação do antigo defesa do Real Madrid, Pepe, num contrato de 2 anos e meio após a saída do Besirtas. O zagueiro central concordou com o contrato de 2021 com os campeões portugueses, que estão atualmente nos últimos 16, da Liga dos Campeões. O jogador de 35 anos venceu dois campeonatos com o Porto, entre 2004 e 2007, seguindo depois para o Real Madrid, por uma taxa de transferência de 30 milhões de libras. Lá, ganhou duas coroas da Liga e três títulos da Liga dos Campeões. O zagueiro veterano fez 52 aparições para os turcos do Besirtas, depois de se transferir para a Madrid no verão de 2017, mas deixou o contrato seis meses antes. Pepe, impressionou por Portugal, na Copa do Mundo deste ano, e teria rejeitado da Ásia, o lado brasileiro do Corinthians, e da Premier Liga inglesa. O Porto, está atualmente em uma série de vitórias de 18 partidas. Uma partida longe de um novo recorde em português, e dez de um recorde europeu. Após a vitória de segunda-feira, por 3 a 1, sobre o Nacional, a equipa do Norte, abriu uma vantagem de seis pontos sobre o segundo classificado, o Braga, no topo da tabela da Liga NOS. Pepe terminou seu contrato com o Besirtas, do lado turco, em dezembro, e desde então tem estado ligado a uma transferência para a Premier Liga, com o Arsenal e Wolves, entre os clubes que dizem estar interessados nele. O Defesa Central, juntou-se aos seus novos companheiros de equipa, na manhã de terça-feira, para uma sessão de treino antes do clássico jogo contra o Sporting, no sábado. Pepe reencontra-se no Porto com o antigo companheiro de equipa no Real Madrid, Iker Casilas, com os atuais campeões a terem seis pontos de vantagem no topo da Liga Sabres.